Último contato com a África do Sul. Milena, conta pra gente como é que foi a sensação de ficar frente a frente com os leões, hein? Ô, Cláudia, aqui a África, né, a Copa, também é o lugar da vida selvagem, dos leões, dos quepardos, das girafas. E eu vi isso bem de pertinho. Veja aí. Nós estamos entrando aqui no Lions Park, no Parque dos Leões, e vamos conversar com o Alex, que é o gerente aqui, responsável. Olá, como você está? Muito bem, obrigado. Primeiro, nós precisamos de você um hat. Oh, sim? Não pode ser Indiana Jones sem um hat. Ele disse que eu preciso de um chapéu pra começar, um chapéu de Indiana Jones. Vamos lá, então. Esse? Ok. Ok? Estou pronta para o safari. Com tudo pronto, vamos de carro para a área dos leões. E pelo caminho, já dá pra ter uma ideia do que nos espera. E olha quem aparece. Olha que lindo, gente, esse leão. Parece um gatinho, né? Na mão do treinador aí dele, então... Ai, meu Deus, em cima do carro, olha aquilo. Olha, 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 olha. Socorro. Socorro. Gente, ele está bem aqui. O nosso guia nos leva para ver outros leões, mas no caminho... E chegou a hora do almoço dos leões. Quando livres, os leões se alimentam de uma a duas vezes por semana. Aqui no parque também. Alex me leva agora para conhecer mais um animal do parque. E lá está ela, com quase seis metros de altura. A girafa. Agora o momento mais esperado. Nós vamos entrar na jaula dos leões. Ou melhor, dos leõezinhos. A gente só pode aqui, né? Onde tem os filhotes. Olha, eles já estão olhando para a gente, hein? Olha a patinha para brincar comigo. Olha o tamanho da patinha, hein? Oi, hello. Com apenas quatro e cinco meses, eles são como crianças que querem apenas brincar. Uniforme, Alex, help. Olha só, esses filhotes têm 32 dentes. E depois, quando adultos, são 36. Então, pode brincar, ó. Brincar, mas não exagera não que machuca. O nosso guia nos prepara uma surpresa. O Alex vai entrar aqui na jaula das cheetahs, mas só ele, é claro. Já está levando aí, ó, as carninhas para dar para ela. Ó, ai, socorro. Não sabia que ele ia trazer aqui para fora. Vai levar ele para passear com a gente? Será? Vai ser meu primeiro passeio com uma cheetah. Nunca pensei na minha vida. Oi, querida. Olha para cá. Olha que linda. Olha, olha. Está bem pertinho. Ainda bem que tem uma proteção aqui entre nós. O meu passeio com a cheetah, ou guepardo, como também é conhecido, é até uma região de savana. Pode fazer carinho. Ele está dizendo que ela não ataca, é mansa. A cheetah é o animal mais rápido do mundo. Pode alcançar até 120 quilômetros por hora. Olha, o Alex está garantindo que não tem perigo. Eu estou aqui e a cheetah em cima do carro. Ele está me garantindo que ela não vai se mover, ela não vai sair daí. Eu estou confiando em você, Alex. Oi, cheetah. Tudo bem? Linda experiência, belo passeio. Hora de todos nós voltarmos para casa. Que cena linda. Nem parece perigoso, hein? Você é corajosa, hein, Milena? Milena, você não ficou com medo, não? Não, a cheetah é tranquila, é calminha. Não fiquei com medo nenhum. Agora, o leão, na hora que ele me encarou, aí realmente gelou um pouquinho a espinha. Mas o pior foi na hora que ele subiu no carro, né? Que colocaram a carne lá e a janela estava totalmente aberta. Mas olha, foi minha primeira aventura na África e eu quero muito mais. Lembrando, então, que a Seleção Brasileira faz o último amistoso nesta segunda-feira contra a Tanzânia. Gente, eu fico por aqui, mas muito mais Copa do Mundo para vocês na programação da Record. Beijinho, tchau, estou aqui com você, hein?